Vamos lançar a placa do cabo Hoje é maravilhoso DJ Dom, a revelação do momento E aí, tudo bem? Faz tempo e a gente nem se fala mais Diz aí se vai bem Porque o tempo todo eu tô correndo atrás Tô precisando te contar de novo Sentir o seu corpo só mais uma vez Quero ser seu novo Não quero ser Só mais uma vez Só mais uma vez Tô na rua Tchau, tchau E aí, tudo bem? Faz tempo e a gente nem se fala mais Diz aí se vai bem Porque o tempo todo eu tô correndo atrás Tô precisando te contar de novo Sentir o seu corpo só mais uma vez Quero ser seu nome Não quero ser Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Tô precisando te contar de novo Sentir o seu corpo só mais uma vez Quero ser seu nome Não quero ser Só mais uma vez Só mais uma vez Diz aí se vai bem Ficando te combater Tô precisando te contar de novo Sentir o seu corpo só mais uma vez Só mais uma vez, quero ser seu não, não quero ser ele Só mais uma vez, só mais uma vez Tô precisando de contar de novo, sentir o seu corpo Só mais uma vez, quero ser seu não, não quero ser ele Só mais uma vez, só mais uma vez DJ Dom, a revelação do momento Ser feliz pra mim não custa caro, se você tá do lado Se eu tô bem, você sempre me ganha na manhã E me está aceitando, me amava Pra você me chamar, pra eu fudir como se puder ver o estado Voltei namorando, antes de você me aceitar Já subi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez e me fez Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez e me entende Ser feliz pra mim não custa caro, se você tá do lado Eu te sinto bem, você sempre me ganha na manhã E me está aceitando Arrumei a mala, fazia uma semana Só falta você me ligar, pra eu fudir como se puder ver o estado Voltei namorando, antes de você me aceitar Já subi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez e me entende Te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez e me entende DJ Dom A revelação do momento Aonde foi parar Você diz Já são quatro da manhã Daqui a pouco legal, sei de que Será que tem com a moça a gritar Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo Alô, querida! Vai! Sete anos, chão e vão Cadá-lo de cinco, quatro, suíde! Tchê! 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 Alô, velho, lixo! Tchê! 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 T Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo DJ Dom, a revelação do momento Cinco dias, uma hora, dez minutos Eu não te vejo Um relaxo enquanto as horas Quanto eu ponto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Já nem sei até que ponto Não vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar condicionado no piso e a gente suando A TV no valor mais alto E a gente se amando O que cê tá esperando? Já pensou? O ar condicionado no piso e a gente suando A TV no valor mais alto e a gente se amando O que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Alô, Renato! Alô, Renato! Alá, que se me pinta? Alô! 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 Um dia sem você DJ Dom, a revelação do momento A gente se conta, agora são gostos, não dá pra esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô a filha e você, se não tiver, só tem que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de malada E dá outro gosto pra essa sua No caso de resseca, vai namorar comigo sim Vai por mim, igual nós dois ontem Se reclamar, cê vai casar também Comunhão de mês, meu coração é seu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim, igual nós dois ontem Se reclamar, cê vai casar também Comunhão de mês, meu coração é seu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de malada E dá outro gosto pra essa sua No caso de resseca, vai namorar comigo sim Vai por mim, igual nós dois ontem Se reclamar, cê vai casar também Comunhão de mês, meu coração é seu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim, igual nós dois ontem Se reclamar, cê vai casar também Comunhão de mês, meu coração é seu Eu é seu também Vai namorar comigo sim Sete anos show, meu irmão Agora não esquecemos Essa gravação de hoje aqui Amanhã vai estar na suamusica.com O Rodolfo Gravações Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A desida social Se quiser me encontrar Eu não vejo um barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém me puxa da cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava Sem dinheiro Pra ver se arrancou Um mês de você De mim E a partir de você Que sobrar Não vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A desida social Obrigado Se quiser me encontrar Eu não vejo um barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém me puxa da cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava Sem dinheiro Pra ver se arrancou Um terço De você E de mim E a partir de você Que sobrar Não vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas É a partir de você Que sobrar Não vai me acompanhar Eu vou... Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Eu não fiquei de flores Sete anos, senhor Vivo Obrigado, amor Adorei Vai DJ Dom Pode copiar Eu deixo Se a moça do café Não demorasse tanto Pra me dar o troco Se eu não tivesse De sentido na calçada Como aquele cara louco Pior que ele Sou de rosto Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Um sinal vermelho Se eu não parasse Vem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que ele Sou raivoso Eu não teria Te encontrado Só que é especial Minha amiga Adriana Me espeteu do Galapurro Aconteceu Fui uma sorte Que eu E você Quero que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui na mesma rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer É dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Um sinal vermelho Se eu não parasse Vem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que ele Sou raivoso Eu não teria Te encontrado Eu não teria Me apaixonado Mas Aconteceu Uma sorte Que eu E você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Se encaixar na sua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse que é que eu faça um café Ou faça minha vida se encaixar na sua Aqui na mesma rua, era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Outras gravações! Gostou? Alô, vando os teclados, só mais uma DJ Dom, a revelação do momento Ser romântico às vezes ajuda Mas se eu fecho os olhos Uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor Não se ilude Eu só quero... Tá por aí, amor! Com as outras, só mais uma Que passou Passou, põe a porta a fechar Pra mudar minha cabeça Sua boca vale o preço Avelha se cego, quietinho A lua até me enxoa Pra não ficar de vela Buscando o perdido de amor Eu vou ser o Mariela Se achar no chão, meu irmão Seu romântico às vezes ajuda Mas se eu fecho os olhos Te imagino lua Talvez pareça uma cena de... Obrigado, amor! Se tá pensando isso, por favor Eu só quero... Eu só quero... Uma noite de amor Com as outras, só mais uma Que passou Passou, põe a porta a fechar Pra mudar minha cabeça Sua boca vale o preço Avelha se cego, quietinho A lua até me enxoa Pra não ficar de vela Buscando o perdido de amor Eu vou ser o Mariela Vamos, se aclaro Vem com a guitarra DJ Dom É muito fácil e o perfeito Eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Eu vou hipnotizar Eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Hipnotizar na novinha Vira-se Novinha Novinha Desce Olha o meu pano É muito fácil e o perfeito 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 Eu vou hipnotizar, todo mundo vai fazer Eu vou hipnotizar, todo mundo vai fazer Hipnotizar na 9 e a vira se lê, logo eu vou dar No meu palidão, olha o meu palha na pampã Todo mundo vai fazer A lança do Pertepã A lança do Pertepã É no passinho do Pertepã Alô, sorriso, vale É no passinho Alô, carinha É no passinho do Pertepã Faça o sinalzinho da amizade Só nós dois dentro do carro com o vidro todo fechado Você só relando em mim e deixando só Porra faz o que eu faço pra nós dois fazer o sexo Eu te levar pro brega quando eu terminar Pego, pego e quando eu terminar eu pego Pego, pego, pego e quando eu terminar eu pego Pego, pego, pego Pego, pego Com ela, toma doce, ela fica louca Com ela, pop, ela se sinto Vai, toma, 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 toma sua gostosa Vai, toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma sua gostosa Vai, 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 vai DJ Dom Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Divisão, gravações, Rodolfo, gravações Só mais do dentro do carro, com o vidro todo fechado Você só relando em mim, me deixando só Porra, faz o que eu faço pra nós dois fazermos sexo Vou te levar pro brega quando eu terminar Pego, pego e quando terminar eu pego Pego, pego, pego Com ela toma doce e ela fica louca Como ela bebe ela se sinto Vai, toma, 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 toma Somos gostosa vai Toma, 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 toma Somos vai Toma, 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 toma Somos gostosa vai Vai, vai, vai Cervando os teclados, liga na guitarra, ritinha no show É só no sinalzinho danizado Toma, toma essa gostosa Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap, zap, tocou, um alto aposto e recusava Um whisky, cama, boxe e um sexo bolado Estou tirotada de baixo pra cima e treinar, você tá nem sei lá Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap, zap, tocou, um alto aposto e recusava Um whisky, cama, boxe e um sexo bolado Estou tirotada de baixo pra cima e treinar, você tá nem sei lá Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai Pra caralho Turão é mordida Alança a cabeça pra lá e pra cá Alança a cabeça pra lá e pra cá Cionso Tá um peixe Você tá descendo abaixo, me trocar no negócio pra cima, me troca Você tá descendo abaixo, solta a porra, vai Solta a porra, vai, caralho Solta a porra, vai, solta a porra, vai Vai, cara! DJ Dom A revelação do momento Exagera a torcer, só mais você que eu E sobrevivo de olhares, de alguns a prazes que me deu E o que vai ser de mim, se meu assunto que não durar Minha cabeça não me ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ver você por perto Mas você sumiu, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso E o que vai ser de mim, se meu assunto que muda Minha cabeça não me ajuda Loucura, loucura, loucura Loucura, tortura Por me apaixonar por ela Só isso Meu filho é que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros E sem você a vida continua Meu filho é que eu não tô falando com você Ninguém entende o que estou passando Quem é você que nem conheço mais Me apaixonei pelo que eu E você Voltou com gravações Tá bom tudo Falou, Davídia Falou, coquinha Falou, só pra cá Bom dia pra todos E até a próxima, se Deus quiser